Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao doutor José Eduardo Siotola Gussen, honraria de autoria do ex-deputado, do ex-deputado, não, do deputado Conte Bittencourt, solicita ao cerimonial que conduz o nosso homenageado até a mesa. Convido para estar à mesa nosso amigo deputado estadual Conte Bittencourt. Convido para estar conosco à mesa o doutor Bruno Dubê, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Também para estar conosco à mesa o doutor Eduardo Lima Neto, subprocurador-geral de Justiça de Administração, representando o procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos. Convido para estar conosco nosso querido presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Thier Montebello, nosso tiazinho. Convido para estar conosco também o doutor Ricardo Ribeiro Martins, corredor-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro. Também para estar conosco aqui o doutor Luciano Bandeira, presidente da OAB RJ. Convido para estar conosco à mesa, membro honorário vitalício da OAB Nacional, nosso amigo doutor Felipe Santa Cruz. Obrigado. Esperar o nosso amigo se recompor com a gravata. Estão conosco doutora Gabriela Serra, esposa do nosso amigo homenageado. Seja bem-vinda. Também Luiz Antônio Reis Batista, irmão do nosso homenageado. Sr. Marcelo Muniz Neve, promotor de justiça. Também doutor Guilherme Martins, procurador de justiça. Doutor Alexandre Murilo Graça, promotor de justiça. Virgílio Stavides, promotor de justiça. Doutor Anco Márcio Valle, promotor de justiça. Então, já com o nosso amigo Felipe, com a gravata. Agora, peço a todos que se coloquem de pé, em posição de sentido, para que a gente possa, em posição de respeito, para que a gente possa ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouvindo Ipiranga, as margens plácidas, Um povo herói do prato returbante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, Brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte, Vem teu seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte, Ó pátria amada, o grana da casa, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, pavido, colosso, E o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém de adora, A própria morte terá adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todas e todos, Saudar aqui o autor dessa homenagem, deputado Conte Bittencourt, Saudar o Bruno do Bê, saudar o doutor Eduardo Lima Neto, Saudar o nosso tiazinho, Saudar o doutor Ricardo Martins, Doutor Luciano Bandeira, E o nosso amigo também, doutor, Membro Honorário da UAB, Nosso Felipe Santa Cruz. Começo essa fala expressando o quanto nos sentimos honrados Em poder realizar essa merecida homenagem Ao ex-procurador-geral de Justiça E ex-presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Doutor José Eduardo Gussi, Por sua brilhante trajetória E pelo valoroso trabalho em defesa da igualdade, Da equidade e justiça social. O MPRJ tem contribuído de maneira efetiva Nos principais debates em torno da melhoria de vida da população, Fiscalizando e protegendo os interesses fundamentais da sociedade. Por isso, a importância de sua plena autonomia e independência. Ao conceder o eminente doutor Gussi a medalha Tiradentes Mais importante com a decoração do Poder Legislativo Fluminense, Destinado àqueles que desempenharam relevantes serviços Em benefícios do Estado do Rio, Nós estamos também prestando um reconhecimento Ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Instituição primordial para a manutenção do Estado Democrático, Bem como da defesa dos mais altos valores sociais e da ordem jurídica. Natural de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Eduardo Gussi tem mais de 27 anos de atuação no MP. Acumulou a experiência como promotor de justiça no interior e na capital. Desde que ingressou na instituição, em 1993, Atuou por 15 anos em comarca de juízo único, No Tribunal de Júri e em promotoria de justiça de execução penal. Exerceu por 11 anos cargos na administração, Sendo coordenador de movimentação de primeiro grau, Secretário-Geral do Ministério Público, Presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Subprocurador-Geral de Administração e Subprocurador-Geral de Planejamento. O Gussi foi também Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Tendo sido reconduzido ao cargo com mais de 93% dos votos na eleição realizada em 2018. Visionário, ele implementou uma gestão sedimentada em cinco pilares, Transparência, Integridade, Participação Popular, Tecnologia e Inovação. À frente da chefia institucional da instituição, Dr. Gussi implementou o processo de gestão digital no MPRJ, Ampliou a aplicação de novas tecnologias, O uso de dados, A criação de estruturas voltadas para inovações E o trabalho integrado dos órgãos institucionais Em prol de uma atuação mais preventiva e resolutiva. Estratégia de ação que veio acompanhada do desenvolvimento De ferramentas para gerar informações georreferenciadas, Análises estatísticas, Soluções em inteligência artificial E mineração de dados, Para promover a cultura digital no Ministério Público. E o objetivo central foi dar visibilidade a informações de governo, Para que cada cidadão possa ser um potencial fiscal de políticas públicas, Num processo de transparência, E nós temos que reconhecer e elogiá-lo. Ao reconhecer esse importante trabalho realizado pelo Ministério Público do Rio, A Assembleia Legislativa tem buscado contar com sua participação Nos principais debates promovidos por esta Casa. Por isso, aproveito a oportunidade também Para agradecer a todos os integrantes do Ministério Público Que atuam em conjunto com o Legislativo. O empenho de vocês é fundamental E deixo aqui o meu sincero agradecimento. Temos procurado atuar de maneira coordenada Com outros poderes e instituições Para aprovar medidas que favoreçam o Estado do Rio. Tomado por esse sentimento de gratidão, Concluo reafirmando Quanto nos sentimos gratificados Em condecorar o Dr. Gursen Numa homenagem proposta Pelo nosso deputado Conte Bittencourt A quem felicito por essa iniciativa. A trajetória do Dr. José Eduardo Gursen Nos inspira a todos. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje também é o meu último dia aqui Não é, Dr. Hariman? Está conosco o Dr. Hariman Nosso ex-procurador da Assembleia Também estão conosco Sandra Muniz Procuradora da Justiça Nosso amigo Vinícius Fará Secretário de Desenvolvimento Econômico Sérgio Azeredo Desembargador Nosso Serginho TJRJ Nosso amigo Luiz Fernando Pesão Ex-governador O senhor Emerson Capaz CEO do Instituto Combustível Legal Carlos Felipe Carvalho Empresário Walter Laudier Advogado Felipe Campelo Perito Judicial Eurico Teles Conselheiro Federal da UAB Dr. Flávio de Araújo Willemann Subprocurador do Estado do Rio de Janeiro Dr. Juliette Stoller Ex-procuradora da LERJ Otávio Leite Nosso amigo deputado federal Esteve conosco até há pouco Renan Ferreirinha Deputado estadual E secretário municipal de educação Marcos Saceno Saciano Presidente da ADMRJ Fernando Abouquerque Nosso secretário de Polícia Civil Dr. Sérgio Maciel Diretor do Institucional da Record Nosso Serginho Dr. Sérgio Pimentel Esteve conosco Está ali atrás Nosso amigo Vai esquentar um pouquinho a tribuna ali Porque daqui a pouco ele vai estar conosco Dr. Conte, por favor Aosada a palavra Presidente, a assessoria me corrigiu Deputado, o senhor fala à esquerda Aqui é a minha tribuna mesmo Mas olhem O presidente Fez todas as considerações formais A respeito do Dr. Gussin Com a sua Larga passagem Apesar de jovem Pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro E eu vou aqui arquivar aquilo que Preparei Contando um pouco Do que já disse aqui o presidente André Siciliano O Estado perde muito Com a saída de V. Exª Para uma nova missão Em nome da República No cenário federal Mas seguramente Deputado André O Estado perde muito Em um momento muito importante Quero saudar a mesa Em nome Do Dr. Thier Montibelo Costumo dizer Dr. Gussin Que o Thier Se tem alguém que é unanimidade É o Dr. Thier Montibelo Não há como Onde chegamos Em qualquer poder Em qualquer grupo social Todos não terem um carinho Não é isso, Felipe? Pelo Thier Montibelo Quero saudar aos Convidados aqui Em nome do Governador Pesão Também uma figura Dócio com todos nós Firme Dócio Mas sempre respeitoso Generoso Até com aqueles que faziam oposição Ao governo Nunca faltou do Pesão Um gesto De gentileza Um gesto De solidariedade Um gesto De Ah, delicadeza Cidadã Então quero aqui Saudar o Pesão Governador Pesão Em nome dos convidados Aqui Da solenidade O Dr. Gussem Filho de um Ex-promotor também Dr. José Ivanir Gussem Fez história no Ministério Público Alguém no gabinete há pouco Perguntou se Barra do Piraeira No estado do Rio de Janeiro E quando pesquisei a História De vida De promotor e procurador Do pai De vossa De vossa excelência Vi que também Foi toda Praticamente no sul Do estado do Rio de Janeiro Então de fato O senhor é de uma família Que acha Que aquele canto Assim como o governador Pesão É o canto mais importante Do Rio de Janeiro Saudar a Senhora Gabriela Serra Que é Esposa do nosso homenageado Bem como os filhos João Pedro e Gabriel Eu não vou Fazer a leitura Como disse O governador O presidente André Siciliano Falou das iniciativas Do Dr. Gussem Eu Tive o prazer De conceder Essa justa homenagem Do Dr. Gussem Ainda presidindo A associação Presidindo a associação Dos procuradores E promotores de justiça Do estado do Rio de Janeiro E independente Da Da relação Que chega a ser Uma relação afetuosa O Gussem É seguramente O Dr. Hariman E senhores promotores E procuradores Aqui Presentes É alguém que nos passa Aquela segurança Que esperamos Dessa instituição É aquele que nos passa Com firmeza Com firmeza Com diligência Com determinação Mas acima de tudo Com espírito público Republicano E de responsabilidade O Gussem É daqueles Que representa A altura Aquilo que seguramente O constituinte Em 88 Pensou E idealizou Para essa instituição Muitas vezes Questionada Aqui nesse plenário Muitas vezes Questionada E a democracia Isso Então fazer Essa homenagem Presidente André Siciliano E diria Que fui Em todos os meus Mandatos Muito econômico Nas minhas homenagens Se fiz aqui Mais do que Seis homenagens Como essa Talvez tenha sido Muito Eu quero Registrar Com essas breves Palavras Gussem O nosso Agradecimento O nosso Reconhecimento A sua trajetória A contribuição Que você Deu A essa instituição Importante Para preservarmos Muitas coisas Da democracia Da república E do equilíbrio Entre os poderes Do cumprimento Da lei Cumprimento Daquilo Que garante A sociedade Construirmos Algo Que não fique Estreito Ao pensamento Ideológico Ou a radicalidade De grupo algum Essa instituição Que precisa E com você Com a sua história Com o que você Construiu ao longo Da sua trajetória Tenha certeza Que deixou lá Uma grande Importante Contribuição Ao Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro A sociedade Do Rio de Janeiro E tenha certeza A nossa história Então é uma honra Para mim Ter sido autor Dessa homenagem E agradeço Ao presidente André Siciliano Eu estou ausente Da casa Há quatro Há quatro anos Foi o que o Felipe Foi na última eleição Em 2018 Candidato a vice-governador Com Eduardo Paes O que seria novamente Se precisasse Mas o deputado André Siciliano Me faz também Essa homenagem De no último dia Dessa legislatura E da sua presidência Podemos aqui Em nome do Parlamento Estadual Registrarmos Esse nosso Reconhecimento A sua trajetória Gustavo Parabéns Muito obrigado A todas e todos Está conosco também Doutor Antônio Carlos Lemos Bastos Seja bem-vindo Agora convido O nosso amigo Felipe Santa Cruz Para fazer uma saudação Ao nosso homenageado Boa noite a todos Presidente André Siciliano Não sei o senhor Mas o povo carioca Fica numa alegria Quando o deputado Conte Bittencourt Ocupa a tribuna Da casa do povo Então eu quero Cumprimentar O deputado Conte Mais uma vez Parabenizando Pela iniciativa Sei Que é fato Que o deputado Conte É muito econômico Nas suas homenagens Econômico Porque Às vezes As homenagens Quando excessivas Pedem o seu valor Essa é uma verdade E também sei E aqui não vou falar Em nome da ordem Fala O nosso líder Nosso presidente Luciano Bandeira Mas também sei Que o homenageado É muito econômico Em receber Gabriela Em receber homenagens Há um fato Que tem que ser Aqui esclarecido Que essa homenagem Foi deferida Há quantos anos Deputado Conte Bittencourt Em 2007 Isso mostra A enorme vaidade Que move O nosso Gusen E aí eu quero aqui Ser muito breve Para falar como amigo Eu aqui Nessa tribuna Tenho o impedimento A suspensão Não é Serginho? Da amizade A amizade Retira da gente Essa coisa mais formal E dizer ao Gusen Que nós amigos Nos sentimos muito orgulhosos E aí eu acho que falo Por todos da mesa E aqueles que estão aqui Nessa noite Muito orgulhosos Da tua trajetória E aí não falo Como procurador-geral De justiça Que seria um cargo Que iluminaria Qualquer existência Qualquer carreira Qualquer trajetória Falo do homem Da pessoa Falo da forma Como o Gusen Trata A coisa pública Falo da ética Do Gusen Quem convive com o Gusen Sabe que a ética Ela não se encerra Em momento nenhum Da vida dele Bebendo um vinho Ele é ético Falando dos amigos Ele é ético Criticando Que ele às vezes Tem críticas Ele é ético E ele é correto E falo Do Gusen Por esse carinho Que ele tem Com o Ministério Público Mas acima de tudo Com a honrada História Da sua família E a emoção Que toca Toda vez que ele fala Do nome do seu pai Aí nós Tendemos um conjunto De valores Que ele passa Os seus filhos E que essa casa Merece homenagear Digo Por fim Que a advocacia E eu tenho sido Muito feliz nisso Conversando com clientes Que já são hoje Clientes do Gusen A advocacia Eu peço desculpa A todos os integrantes Aqui Os membros do Ministério Público Mas a advocacia Está envaidecida Com o advogado Que é José Eduardo Gusen Nós temos essa alegria De ter o Gusen Na advocacia Conosco E eu quero gritar Para você amigo Viva Muito sucesso Que você siga Colhendo na estrada Da vida Tudo que você planta Porque você planta Isso todos os dias Você planta amor Carinho Amizade Eu encerro Presidente E não por acaso Dizendo que nós Que lutamos Pela democracia Nesse país Nos últimos quatro anos O senhor falou Uma frase Quando a gente está No meio do inferno A gente não para Para descansar A gente segue caminhando E muitos dessa mesa Cito o Tchê Montibelo Conte Bruno Todos Todos dessa mesa Foram muito importantes Nas travessias Das crises do Rio de Janeiro Dos últimos anos Com Acatamento Sendo comedido Sendo firme Quando necessário Agora sendo muito sincero Presidente André Ciliano Que eu não vou abrir mão Desse carinho Do Gus E tem me dado a palavra Hoje A dizer A vossa excelência Deputado André Ciliano O senhor foi indispensável Há uma frase Do Siqueira Campos Que está lá na praia De Copacabana Que diz que a pátria Tudo deve se dar Nada esperar Nem mesmo reconhecimento Que o estado Do Rio de Janeiro Possa reconhecer O seu trabalho Durante a tormenta E porque nós Atravessamos Esse deserto E esse inferno Juntos E vossa excelência Foi um dos líderes Dessa travessia Muito obrigado Convido agora Para fazer uso da palavra Doutor Eduardo Limaneto Por favor Vou permitir Cumprimentar A todos Aqui na pessoa Do presidente André Ciciliano Nessa sessão histórica E também Do homenageado Eduardo Gusen Mas sintam-se Todos os demais Aqui Muitíssimo elogiados As pessoas Aqui presentes E em homenagem A brevidade Eu quero dizer Que a vida Nos dá uma grande Oportunidade De nesse dia Termos Duas pessoas Sendo homenageadas André Ciciliano Permitam-me dizer Permitam-me dizer rapidamente Que hoje aqui Encerra Esse período Como parlamentar Com muitas conquistas Fases difíceis Grande transição Inauguração desse prédio Modernização Da maneira de gerir Muitíssimo querido Por servidores Muitíssimo respeitado Por parlamentares E também Um homem que deu Grande contribuição Para o estado Do Rio de Janeiro Uma contribuição Que transcendeu A missão Da Alerja A missão de parlamentar Foi muito além Com uma entrega Fantástica E a gratidão De todos nós Por ele É gigantesca Então é uma grande honra Viu André Ciciliano Estar aqui Nesse dia Que é o último dia Desse mandato Que se encerra agora Tenho certeza Que a vida Lhe destinará Grande futuro Grande missão Sei que o Brasil É carecedor De homens Como você E que você Possa ser acolhido Nos próximos passos Nas missões futuras E desincumbir-se Tão bem Como foi Aqui A frente Do estado Do Rio de Janeiro Somos todos Muito honrados Pela passagem De vossa excelência Muito gratos Pelo seu trabalho Pelo seu exemplo Por sua entrega Que Deus o abençoe Na futura jornada E Quanto a Eduardo Gussen Quanto a Eduardo Gussen A vida de novo Me privilegia E junta aí Nossos destinos Porque Eu Em momentos Cruciais Estive muito perto Desse grande amigo Que é o Eduardo Gussen Gussen Eu jamais esquecerei Seu primeiro dia De campanha Procurador-geral Lá com sua família Perto do seu pai As primeiras falas Os primeiros discursos Eu jamais esquecerei A sua posse Como procurador-geral De justiça A presença do seu pai José Ivanir Gussen Eu imaginando O orgulho Daquele homem Nós que somos pais Aqui Como é bonito Como é gratificante Ver um filho Seguir uma jornada Tão brilhante E eu vi Gussen Nos olhos dele Eu senti Naquele momento Não sei como Mas eu consegui ler O coração dele Sinta-se gratificado Por toda a sua vida Pela alegria Que foi dada A seu pai E continua sendo dada A sua mãe Seu irmão Que está hoje aqui E a todos nós Seus amigos Quero antes de tudo Fazer um agradecimento Então Por todo o ministério público O procurador-geral Não pôde estar aqui Por questão de família Ele muito queria estar aqui Para fazê-lo Mas nisso a vida Foi boa para mim Porque me deu essa oportunidade De mais uma vez Eu acho que o acaso Não existe Me permitiu dizer isso Gussen Aqui Agora investido Dessa condição De representante Do procurador-geral Eu quero fazer Esse agradecimento Em nome de todo O ministério público Do estado do Rio de Janeiro E quero ressaltar Sua característica De que quando passou Pela associação Do ministério público Do Rio de Janeiro Você sempre se preocupou Obsessivamente Em modernizar Em fazer diferente Em fazer melhor Queridos amigos Aqui presentes Eu testemunhei De perto Ao lado do Gussen O inconformismo A obsessão dele Em querer renovar Fazer melhor Aperfeiçoar Fazer de forma Mais eficiente Mais barato Tudo o que ele O que passava Pela frente dele E lá na Amperge Eu não esqueço A grande inovação Que você trouxe Olha que em muitos anos De associação do MP Você trouxe a questão Do estudo Da valorização profissional Do promotor Criando uma instituição Um organismo Que recebeu Até reconhecimento Nacional Como uma instituição Certificadora Isso foi seu trabalho Sua dedicação E aqui no Ministério Público Eu vou rapidamente Destacar o MP em Mapas Que entrega Que visão Que vontade De fazer algo diferente E como isso foi bom Para o público Como nós precisamos Assim de novas luzes Alguém cujo brilho No olhar Cuja força De intenção Corra no sangue Alguém que se entregue tanto Alguém que bata na mesa Como você bate Lutando pelas causas Que são suas Quero destacar também aqui A sua intransigente correção Seu apego a complice Que aliás é uma bandeira Que hoje você carrega No escritório Na advocacia A bandeira De um desenvolvimento Empresarial sustentável Isso que acalentou Você durante toda a vida Continua marcando O seu trabalho Porque sei Que na sua vida toda Você vai querer fazer Algo diferente Vai querer marcar Com a criatividade Uma visão diferente Onde quer que passe E na advocacia Vem sendo assim Com complice Com desenvolvimento sustentável Com respeito ao meio ambiente Tudo isso que tenta carregar Para o direito empresarial Mudando também A forma de ser De relacionar Das empresas brasileiras Então, Gusen Você é muito querido Onde você passa Sua marca é esse sorriso E desperta nos amigos Esse mesmo sorriso Que Deus continue O abençoando Tenho certeza Que nesse momento O velho Ivanir Continua muito feliz Que a vida continua E que você possa continuar Sendo esse exemplo Que é Para nós Esse carinho Para os amigos E aos colegas aqui Da OAB Quero dizer Que a advocacia Tem muito a ganhar Vocês estão de parabéns São grandes privilegiados De receber Se não o maior Um dos maiores tesouros Um dos maiores valores Do Ministério Público Do Rio de Janeiro E do Brasil Parabéns OAB Gusen Que Deus te abençoe Siga em frente Parabéns ao deputado Que o presenteou Com essa homenagem Uma das mais justas A uma pessoa Que muito a merece Parabéns Gusen Estão conosco A deputada Estadual Enfermeira Regiane Deputado Sempre deputado Geraldo Pudim Sempre deputada Graça Matos E nosso Ayrton Xerês Sempre deputado Sejam todos Bem-vindos Convido agora Para fazer uso Da palavra O Procurador-Geral Do Estado do Rio de Janeiro Doutor Bruno Dubê Boa noite Boa noite a todos Obrigado Obrigado presidente Pela palavra Queria cumprimentar A todos os presentes Na pessoa De vossa excelência Presidente André Siciliano Nosso homenageado Eduardo Gusen Dizer que em nome Da Procuradoria Geral Do Estado do Rio de Janeiro Tenho dois agradecimentos A fazer O doutor Felipe Santa Cruz Falou aqui Do período difícil Que a gente passou Nos últimos anos E eu preciso falar Um pouco Rapidamente Do meu desespero Dessa aventura Que é Ocupar o cargo De Procurador-Geral do Estado Especialmente Há dois anos E quatro meses atrás Um governador afastado Eu assumo o cargo Numa terça-feira Na quarta-feira Vou ao Palácio Tiradentes Pedir bênção Ao presidente André Siciliano E começar ali Um novo trabalho De reconstrução Das pontes Entre as instituições Do Estado Especialmente Da Procuradoria Com as outras instituições Então presidente Nesse seu último dia De legislatura Eu queria mais uma vez Agradecer muitíssimo Todo o carinho A deferência O respeito A parceria Que vossa excelência Teve Com o Estado Do Rio de Janeiro Em primeiro lugar Mas também Com a Procuradoria Geral do Estado Todos os avanços Que a gente conseguiu Construir Nesses mais de dois anos Contaram certamente Com seu apoio E com a sua lealdade Muito obrigado Por tudo Seremos Todos os procuradores Do Estado Sabem disso Reconhecem isso E seremos sempre gatos Pelo seu trabalho Em prol De um Estado melhor Especialmente Da advocacia pública Mais fortalecida E no mesmo dia Tarde Eu tive O prazer De conhecer Através do Flávio Willemann O nosso Então Procurador Geral de Justiça José Eduardo Gussin De quem eu só ouvia Falar bem E Felipe Naquela ocasião Eu tive o prazer Também De levar a ele A medalha de mérito Que a Procuradoria Do Estado Havia lhe concedido Há dois anos atrás Eu não sei Por que Que ele não foi Na sessão Mas Certamente Me deu a honra De entregar A homenageada A honra que eu tive De entregar a você também Dois anos depois Em Brasília Mas Ali Gussin Eu Eu aprendi muito Como liderar E como ter uma postura Serena Nos momentos difíceis De conduzir Uma instituição Menor Que é do Ministério Público Mas com o mesmo Grau de importância Em outras esferas Mas eu preciso dizer Aqui Pedindo desculpa Aos membros Do Ministério Público Que o seu exemplo Não se restringe Só ao Ministério Público Seu exemplo De gestor De líder E de homem público Transcede Transcende muito A instituição Que você honrosamente Trabalhou Ao longo da sua vida Profissional Fato é Que o nosso amigo Rodrigo Pachico Ex-defensor Público geral O tem Assim como eu Como grande mentor O grande professor Da vida institucional Então em nome Da Procuradoria Geral Do Estado do Rio de Janeiro Eu queria te agradecer Também Porque falou-se aqui Do MP em Mapas Quando eu ouvi Eu falei Eu quero ter um PGE em Mapas O Gussin fez Toma que é seu Deu o código Fonte lá E a gente está trabalhando Para implementar Também O nosso PGE em Mapas Inspirado No seu trabalho Na sua visão E no seu talento Então muito obrigado Por tudo Você como eu disse É o nosso professor Parabéns Estão conosco Procuradoras de Justiça Luciana Safa Mária Luísa Barroso Inês Andreoli Conceição Tavares Sejam todas Bem-vindas Nosso tiazinho Primeiro momento Eu não queria falar não Mas ele Também se inspirou Aqui pelas falas Por favor Muito boa tarde A todos Abraço A mesa Saúdo a mesa Com uma enorme alegria Deputado André Siciliano Já é a mais nova saudade Do Rio de Janeiro Na sua despedida Hoje Deputado Conde Essa figura Extraordinária Que tem Para o Gusen Ser Proposto Por ele Essa homenagem É uma enorme distinção O deputado Conde Merece o respeito A preço A admiração De todos nós Do estado Do Rio de Janeiro Pelo seu devotamento A educação Os demais Integrantes Na mesa Eu os saúdo Na pessoa Do Bruno do B Que é o procurador Geral do estado E Dos demais Que fizeram A saudação Merecida Com a devida Expressão A sinceridade De todos Augusta Muito Sabidamente Colocada Pelo nosso Procurador Geral da Justiça Gusen Você é uma figura Notável Eu tenho desfrutado Mais de você Perto de mim Agora Você está mais Vadio Está mais Ocioso Porque o Gusen Ele Atrai a admiração De todos nós Atrai Porque ele é Essa pessoa Que foi definida Pelo Conte Aqui E pelo presidente André Celiano Pelo nosso Felipe Santa Cruz Porque o Gusen É um conquistador Ele conquista As pessoas Pela sua maneira De ser Singela Simples Cativante E Um profissional Do Ministério Público De um Devotamento Extraordinário De uma dedicação Extraordinária Eu convivi Com o Gusen Profissionalmente Lógico Em outro nível Evidentemente O senhor Procurador Geral de Justiça Eu de vez Não estava com ele Ele recebe Com apreço Recebe com atenção Recebe com respeito Recebe com carinho Lhe ouve E procura resolver Os problemas Da sociedade Ele tem Essa preocupação Com a sociedade Do Rio de Janeiro E essa preocupação Também Deputado De seriano Vem a forma De ele tratar O cidadão Seja adquirível Quem eu for E as pessoas Que são assim Elas Cativam Recebem O carinho De todos Então Brasília Vai lhe acolher Muito bem Deus lhe proteja Muito em Brasília E É um final De mandato Muito fecundo Seu Aqui Final de mandato Fecundo E outra coisa No seu último dia Prestar a sua homenagem Ser o condutor O presidente Da mesa Que conduz A sua homenagem Ao Eduardo Gusser É uma distinção enorme Acho que é uma alegria Para a Vossa Excelência Estar nesse momento aqui E eu Estou muito feliz Realmente eu não queria falar Porque eu acho que Poderia cansar Depois de tantos inotáveis Oradores aqui A saudarem o Gusser Porque o Gusser Inspira também a saudação O Gusser inspira Eu não queria falar Mas aí também não é possível Estar com um conte Como grande Autor da homenagem O Gusser É um homenageado E o presidente Que nos deixa aqui Já com A vontade de vê-lo Em Brasília Porque é uma Simpatia extraordinária Uma simpatia notável É um cidadão É um homem Do povo Um homem da sociedade Então o Gusser É meu amigo Muito obrigado Por poder me saudá-lo Por poder me homenagear Por poder ter o privilégio De conviver com você Com a sua doce esposa Nossa queridíssima É Que é um Um atleta Nossa Mais de convivência Agradecer a todos Por poder me permitir O alemão está me pegando Ele me chamou atenção Para isso O alemão Sabe quem é o alemão Obrigado a todos Parabéns Parabéns a todos Convido para fazer uso da palavra Doutor Ricardo Ribeiro Martins Corregedor-geral Do Ministério Público Está conosco também Doutor Leonardo Spínola Ex-chefe Da Casa Civil Do Estado do Rio de Janeiro Seja bem-vindo Caro presidente Deputado André Siciliano Demais integrantes Dessa honrada mesa Caros amigos Presentes na plateia Quero parabenizar Inicialmente Doutor Conte Pela Indicação E justa homenagem Quero também desejar O doutor André Siciliano Nosso querido deputado Muito sucesso Nas novas missões E certamente Virão na defesa Do melhor interesse público Eu tenho uma experiência Muito pessoal Quando do início Da segunda gestão Eu fui convidado A compor o gabinete Do então procurador-geral Eu não tinha apoiado Ele na primeira gestão Mas Fui muito Fui honrado Com o convite E aceitei prontamente Já podendo testemunhar O sucesso Da primeira gestão E com muito orgulho Aceitei a indicação Para a subprocuradoria Geral De justiça Da esfera criminal E tive o privilégio De trabalhar E isso eu serei Eternamente grato O privilégio de trabalhar Numa gestão Eficiente Destemida Moderna Humana Em suma Que só engrandeceu A nossa instituição O Ministério Público Passou quatro anos De forma Progressista De forma eficaz De forma humana Transparente E eu tive E serei eternamente grato Por ter podido Participar Dessa gestão Eu serei um eterno Devedor De vossa excelência Porque Eu pude ter A experiência mais rica Que tive Na minha longa carreira De 36 anos De instituição Esses dois anos Que passei Eu cresci Aprendi Mesmo depois de muito tempo Eu aprendi muito Aprendi o que é Uma gestão humana Aprendi Como ser Como se tratar Como defender Os interesses Da sociedade Com equilíbrio Com muita descrição Mas de forma eficaz Mas de forma eficaz Firme E serena Então eu seria O eterno Devedor De vossa excelência Por ter me permitido Fazer parte De uma gestão Tão eficaz E principalmente Por tê-lo Como um querido amigo Nesses dois anos Que nós passamos juntos Cresceu uma amizade Muito grande E tê-lo No rol de amigos Para mim É um grande privilégio Queria então Parabenizar Vossa excelência Parabenizar Gabriela Parabenizar Toda a sua família Por essa justíssima Homenagem feita Pelos representantes Do povo Fluminense Que na verdade Foi o grande Destinatário De toda essa História de sucesso De vossa excelência Parabéns Parabéns a todos Muito obrigado Convido Agora para fazer uso Da palavra O doutor Luciano Bandeira Nosso presidente Da OBRJ Bem, boa noite a todos E todas presentes Eu vou ser breve Porque as falas Que me contemplam Completamente As falas anteriores Eu queria só pontuar Aqui cumprimentando Todas as autoridades Presentes Na pessoa do nosso presidente André Siciliano Que vai fazer muita falta Aqui Mas ele vai estar em Brasília Trabalhando pelo estado Do Rio de Janeiro Que é a paixão dele Eu sei disso Tenho certeza disso Ele vai estar fazendo Muita coisa pelo Rio Mas nesse momento Aqui eu queria apenas Destacar Um sentimento de amigo Eu considero E posso Eu sei disso Que o Gussen Tem certeza Eu considero o Gussen Um amigo querido Um amigo do coração O Gussen Ele tem várias qualidades Procurador-geral de justiça Uma brilhante carreira No Ministério Público Mas a principal qualidade Do Gussen É a sensibilidade A amizade E o carinho Que ele tem por todos nós Por muitas pessoas Que estão aqui Por todos da mesa Mas por muitas outras pessoas Que eventualmente Não puderam estar aqui Eu quero registrar Aqui O que me Dá uma alegria imensa Que foi uma honra Que eu tive Que o Felipe perdeu Aliás Eu não vou falar De advocacia Porque a maior liderança Que a advocacia Do estado do Rio Já produziu Está aqui Já falou Nosso Felipe Santa Cruz Presidente do Conselho Federal Mas a maior felicidade Que eu tive Na minha vida Foi de entregar A carteira de advogados A Eduardo Gussen Então eu vou ter Eu vou ter sempre Esse sentimento De felicidade No meu coração Porque além de entregar A carteira Eu tive a honra De assiná-la Então Gussen Parabéns A homenagem é merecidíssima E tenha sempre A ordem A advocacia Como a sua amiga E você agora Faz parte da nossa família Agora daremos início Aos protocolos de entrega Da medalha Tiradentes Quero ao doutor José Eduardo Gussen Quero convidar Sua esposa Doutora Gabriela Serra Para estar aqui Por favor Obrigado Obrigado Doutora Gabriela Serra E agora com a palavra O nosso homenageado Doutor José Eduardo Gussen Eu peço inicialmente desculpas Eu tive um pequeno mal súbito Então ainda estou convalecendo Mas Conte Eu abro essa minha fala Com sentimento Demorou Mas valeu a pena Presidente André Siciliano É inesquecível Participar Do último ato Dessa legislatura Presidido por vossa excelência Num momento tão especial Para mim Para os meus amigos Para os meus colegas De ministério público Para a advocacia do Rio de Janeiro Para a minha família Vou Inicialmente Cumprimentar aqui Todos os deputados presentes Deputadas presentes Todos os secretários Aqui presentes Me dirigindo A Fernando Albuquerque Fernando Albuquerque Hoje Secretário De Polícia Civil No passado Meu delegado Em Nova Iguaçu Quando atuava No Tribunal do Júri Com inúmeras operações Extremamente Importantes E Se eu olhar Para cada um De vocês Aqui presentes Eu vou ter que fazer Uma digressão E vem A mente Uma passagem Importante Uma atuação Importante Uma missão Importante Não só No Ministério Público Mas Na nossa vida E Vou me permitir Ler aqui Algumas coisas E fazer algumas Interlocuções É uma grande honra Estar aqui hoje Para receber A mais importante Condecoração Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro E uma das mais importantes Láureas Do nosso Estado Sobretudo nesse dia Singular Em que alguns Parlamentares Se despedem Desta Casa Assim como O presidente Siciliano Que a conduziu Com grande habilidade E espírito Republicano Desde o ano De 2017 Desejo a todos E ao presidente Grande êxito Em seus novos caminhos Aos representantes Do povo Que assumirão Suas funções Amanhã Dia 1º de fevereiro De 2023 Desejo sucesso Coragem E perseverança O parlamento Deve representar Os anseios Da sociedade Inspirando-lhe Confiança E segurança Na consolidação Do Estado Democrático De direito O parlamento Deve buscar Dioturnamente A construção De uma sociedade Livre Justa E solidária Esse É o anseio De cada cidadão Esse É o compromisso Que esperamos De cada um Dos senhores Aproveito Conte a oportunidade Para agradecer Por essa homenagem Que já No longínquo ano De 2007 Encaminhou Ao plenário Da Alerte Proposta De outorga Da medalha Tiradentes A mim Quando ainda jovem Iniciava A minha militância Institucional Ocupando o cargo De presidente Da Associação Do Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Nossa proximidade Se deu Por um respeito Mútuo E pela necessidade Que eu tinha De melhor entender O bom funcionamento Da Casa de Leis Bem como De promover A construção De uma relação Harmônica Entre nossas instituições Aquela época Conte já era Um deputado experiente Respeitado E com intensa atuação Na área da educação E contava Com o talento De dois jovens E promissores E promissores Assessores Falo De Anderson Présia E Felipe Campelo Que facilitavam Sobremaneira Nossa interlocução Passados mais De 15 anos Anderson e Felipe Continuam brilhando E ocupam lugar De destaque No universo jurídico Além De terem se tornado Grandes E fraternos amigos Ao receber a medalha Que leva o nome Do mártir maior De nossa luta libertária Tiradentes Recebo-a Deputado siciliano Não como uma Condecoração A mim A minha pessoa Mas como uma Homenagem Da Assembleia Legislativa Ao Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Atuei No Parquê Fluminense Por quase 30 anos Sempre respeitando Os ensinamentos E valores Legados a mim Pelo meu Saudoso pai O também Procurador de Justiça José Ivanir Gussem Verdadeiro Exemplo De dignidade E correção No Ministério Público Como já foi dito aqui Além de ter atuado Em diversas comarcas De juízo único No Tribunal do Júri De Nova Iguaçu E alguns órgãos Da capital Ocupei os cargos De subcoordenador Do Centro Regional De Duque de Caxias Coordenador Do Centro Regional De Nova Iguaçu Coordenador De movimentação Dos promotores De justiça Secretário-geral Do Ministério Público Presidente Da Associação Do Ministério Público Subprocurador-geral De Administração Subprocurador-geral De Planejamento Procurador-geral De Justiça Por dois mandatos Tempos difíceis Governador Pesão Em 2017 Lembro de vossa excelência Pelos corredores Do Congresso Nacional Na busca Do regime De recuperação Fiscal Do Estado Que nos tirou Do atoleiro O seu semblante A sua persistência Vindo De uma grave doença Foi realmente Digno De Nos contagiar E guardo Na memória Cada momento Daquele Principalmente Os passados No gabinete Do deputado Fábio Ramalho Já em 2018 Houve a intervenção Federal Na área De segurança Pública Por fim Em 2020 Veio a pandemia Em 2016 Em 2016 De janeiro De 2021 Após transmitir O cargo De procurador-geral De Justiça Ao colega E amigo Luciano Matos De Oliveira Me aposentei Com a certeza Do dever cumprido Com tudo isso Por mais espinhoso Que seja o cargo De procurador-geral De Justiça E aí Eu devo Uma homenagem Especial A muitos Dos que estão Aqui Virgílio Guilherme Luciana Mária Conceição Inês Enfim Todos aqueles Que Me acompanharam Que tiveram Muita paciência Comigo Resiliência Para Superarmos Momentos Difíceis Serginho Amigo Querido Também Que Embora Desembargador Hoje Também Sempre Teve Uma Grande Contribuição Como Conselheiro E amigo Principalmente Em Determinados Momentos Em que Eu precisava De uma Opinião Mais Próxima Mas Um dos Maiores Legados Dos anos Em que estive À frente Do parquê Fluminense Foram As boas Sólidas E fiéis Amizades Que pude Construir Trabalhamos Sempre Com intensa Conectividade Com os órgãos Do sistema De justiça Do nosso Estado Tribunal De justiça Defensoria Pública OAB Estadual E conselho E conselho Da ordem E aqui Vejo O meu Grande amigo Eurico Teles Integrante Do conselho Federal Da ordem Eurico Uma satisfação Tê-lo aqui Você nos Apoiou Naqueles momentos Mais difíceis Lá Na então Associação Do ministério Público Com a procuradoria Do estado Procuradoria Do município Tribunais De contas Do estado E aí Eu não posso Deixar De mencionar Mariana Montebello Williman Flávio Leve a ela Meu abraço E o nosso Tribunal De contas Do município Aqui representado Por Thier Montebello Não por outra Razão Para além Da importância E da relevância De todos Os que estão Aqui presentes Hoje enxergo Os mais Que autoridades Reconheço Em vossas excelências Verdadeiros amigos Desejo portanto Salientar Minha gratidão E o meu respeito A cada um Dos senhores Por todo o cuidado Compreensão E o carinho Que sempre dispensaram A minha pessoa Se errei E tenho certeza De que errei Saibam Que foi De forma Involuntária Sem qualquer Intenção De magoar Ou prejudicar Quem quer Que seja Aproveito Essa importante Ocasião Para registrar O meu Agradecimento Especial Ao sempre Mestre Chefe E amigo Marfan Martins Vieira O maior Expoente Do Ministério Ministério Público Brasileiro Para que os senhores Tenham Noção Vinícius Farah Meu grande amigo Marfan É o único Ex-Procurador Geral De Justiça A participar E ter assento Mesmo após Deixar A chefia Do Ministério Público Das reuniões Do Conselho Nacional De Procuradores Gerais De Justiça Integrando Até hoje Comissões Desse importante Colegiado Agradeço Ainda O apoio O carinho O incentivo E a paciência Da minha família Neste ato Representado Por minha esposa Gabriela Serra Que sempre esteve Ao meu lado Nas grandes lutas Grandes dificuldades Muito obrigado Meu amor Por fim Felipe Luciano Faço um agradecimento A advocacia Que me acolheu De forma Tão generosa Nesse retorno Nós Que por alguma razão Nos licenciamos Da militância Como advogados Temos que lembrar Das nossas origens Viemos Da advocacia E para ela Vamos sempre Retornar Nas palavras Do presidente Do Conselho Federal Da Ordem Dos advogados Marcos Vinícius Furtado Coelho O respeito Às prerrogativas Inerentes Ao exercício Da profissão De advogado É uma forma De enaltecer O cidadão O caosídico É instrumento De acesso À justiça Essencial À defesa Dos direitos Dos direitos Das pessoas E contentor Do abuso Do poder estatal Encerro Minha fala Citando O criminologista Italiano Enrico Ferri Que diz Que o sentido Da vida Está na vontade Constante Pelo trabalho A fé na vitória E a força Para superar Obstáculos E adversidades Essa É a verdadeira Essência Da advocacia Muito obrigado Aplausos Mais uma vez Eu quero aqui Agradecer A presença De todas e todos Dizer que Hoje é um dia Marcante Na vida De todos nós Não é enfermeira Regina Mas eu saio Daqui Doutor Gursin E aos amigos E amigas Aqui Com a consciência Tranquila Do dever cumprido De Querer viver Novos ares Porque foi Minha decisão De ser candidato A algo Fora do Rio de Janeiro Acho que a gente Deu uma contribuição Nesse período Que foi marcante Esse 16 e 17 O Rio viveu Uma grande crise Financeira O petróleo Sai de 107 dólares Para 28 dólares O barril Nós tínhamos aqui Votado em 14 Aumento para 42 Categoria de servidores E a gente viveu A tempestade Perfeita Uma crise de receita Um aumento Das despesas E a gente Assume ali Aquele período Um período Difícil 17 Onde nós Votávamos Coisas difíceis Governador Pesão Para que o Estado Pudesse aderir Ao regime de recuperação E ontem eu falei Isso Que você falou aqui Ele vinha Se recuperando De um câncer E andava Nos gabinetes Do Congresso Nacional Pela aprovação Da lei Que criou O regime de recuperação E Eu sempre brinco Doutor Gussen Que há cinco anos atrás Procurador Promotor Defensor Juiz Desembargador Procurador De justiça Nem na calçada Da Assembleia Passava Viu doutor Thiago Foi um ano difícil 17 Foi um ano duro Depois Veio a eleição De 18 Depois veio a eleição De 19 Tive a honra De ser candidato único Veio 21 Também um candidato único E a gente faz aqui Um trabalho Com apoio Toda a mesa Conte Onde nós economizamos De 2018 Até o ano passado 2,5 bilhões De reais Que nós devolvemos Aos cofres públicos Plantamos Alguns Procedimentos Novos Transparência Com Pregão Eletrônico Algumas licitações Com 80% De desconto Economizamos Decentralizamos Demos autonomia Aos gabinetes Em primeiro momento Fomos criticados Mas Melhor transparência Não há Economizamos Com esse Com essa nova forma E Demos mais transparência Também Aos próprios Publicações E Servidores Dos gabinetes Botando no Sistema Eletrônico Então Eu encerro Aqui A Minha caminhada Com muita Tranquilidade Eu lembro bem Aqui No dia 5 de outubro De 21 Quando nós tivemos Que votar aqui Uma emenda condicional E os projetos de lei E os projetos de lei Implementares Segurança Segurança pública Sem o servidor Da segurança pública Como não existe Saúde pública Sem o médico Vermeira Não existe Não existe educação pública Sem os professores O apoio E a gente Eu fiz aqui Mais de 60 reuniões E Tudo que nós Combinamos com os servidores Nós cumprimos E fomos além Ainda demos ainda Um reajuste Uma correção Do IPCA Foi um dia histórico Onde nós estávamos Aprovando a emenda condicional Que garantia A correção salarial Garantia um pedágio Para o civil De 20% E para o militar De 17 A mensagem Era de 100% Quando Um pequeno grupo Aqui na galeria Aplaudiam Seis deputados Que votaram contra Que estavam fazendo Discurso ali Contra tudo Que a gente Tinha conseguido avançar E aí Até que xingaram O Luiz Paulo Eu fui ali No microfone De a parte Desci Falei Desci Filipe Combinei aqui Votamos Tudo o contrário Que estávamos aprovando A emenda condicional Conte Devia ser umas 15h40 da tarde E o placar ficou A gente já aprovava O projeto original E não o texto Que a gente estava Quem votou contra Eles ficaram A enfermeira Me xingou E tudo no dia Falei Vocês estão recebendo O aplauso das galerias Eu também quero A gente está garantindo Os servidores Vocês estão fazendo Discurso para as galerias Foi assim Até quase 18h Aí eu chamei O Luiz Paulo Chamei a Marta Eleomar Falei faz um apelo Para a gente voltar A votação Foi 52h A 6h Mas já aprovamos Da forma que a gente Combinou com os servidores Mas foi um estresse Aqui Doutor Ricardo Martins Doutor Rodrigo Pacheco Fala que aquele dia Foi um dia marcante Para a vida Toda vez que encontra Fala Mas a gente passou Aqui momentos Também de alegria Momentos bons E é isso Fica muito feliz De a gente entregar Uma nova assembleia Uma assembleia Principalmente fora Das páginas policiais A gente fica feliz De entregar Uma assembleia Com mais transparência Com Uma aluna De um curso superior Que fez um trabalho Por conta daquele dia De votação Que ficou marcado Uma assembleia Mais moderna Mas aqui É o nosso parlamento É o reflexo Da nossa sociedade Então Agradecer A todas e todos Que estão Conosco Estiveram conosco Nesse período Agradecer em especial O meu diretor Geral Wagner Victor Meu Controlador Zé Luiz Meu diretor financeiro Lauro Meu procurador Geral Doutor Sérgio Pimentel Meu irmão Meu amigo Doutor Rodrigo O Roberto Também Nosso RH Toda a equipe A Fabiane Gil Toda a equipe Dos servidores Aqui dessa casa Que Todos contribuíram Para que a gente pudesse Chegar até aqui E para encerrar Tem um poeta Paraibano Chamado Vital Farias Que numa música Chamada Saga do Amazonas Ele diz Só é cantador Quem traz no peito O cheiro E a cor De sua terra A marca de sangue Dos seus mortos E a certeza De luta Dos seus vivos Muito, muito, muito Obrigado Encerro aqui Encerro essa sessão Solene E fico muito feliz De ter encerrado Com essa honra De poder presidir Essa sessão Em homenagem Ao nosso doutor Doutor Gussem Essa medalha Proposta pelo deputado Conte E fico muito feliz E honrado Com a presença de todas E todos aqui E eu encerro E convido a todos Que nós vamos estar Inaugurando Um terraço Vocês vão conhecer Lá O terraço Vai ter um coquetel Fui informado Está aqui a minha esposa Meu amor da minha vida Eu te amo Obrigado Nós vamos Para o 31º andar E Mais segundo aqui Mas vamos ter que fazer Uma baldeação Lá Como a gente faz Lá em Japeri Quando pega o Paracambi No 22º Eu já fui É No 22º Eu já visitei É Então É o 31º O tempo está bom Tem lá um coquetelzinho Já me falaram Tem muita gente lá Tem que ser rápido Para que a gente possa Tomar um vinho lá E tomar uma cachaça Por conta nossa Está, doutor Gussem Não tem dinheiro da Assembleia Então Muito, muito obrigado Para a presença de cada um de vocês Uma honra para mim Encerrar esse dia Com essa homenagem Muito, muito obrigado Valeu